Segura que o vídeo é pancada, só cobranças de faltas do FIFA aí no Playstation 5, começando com o CR7, mas já deixa o like, tá? Estoura o like aí. Aquela né família? Aquela que a bola vai variando, estilo Jabulani Copa 2010, se você não conhece a Jabulani, acho que você conhece. Tá pesquisando no YouTube, que se liga, bateu de 40 metros, 126 km, olha só, a bola vai assim ó, mano vai que nem uma cobra, tá ligado? Vai variando. E foi uma batida linda né, começamos bem o vídeo, abrindo com um golaço aí do CR7 em vários ângulos pra vocês. Se inscreva no canal, hoje temos draft também, tá mais tarde, passa no footmeme que tá rolando vídeo sempre. Golaço, golaço filho, golaço, tá bom, podemos ver a próxima falta. Arnold. Essa batida já foi mais no jeito né, e o Arnold é um jogador que bate bem na bola cara. Olha ele vai, 27 metros, não foi tão forte como a do Cristiano Ronaldo, mas foi uma batida linda, ainda acho do Cristiano Ronaldo mais bonita tá? Vai comentando aqui também qual a falta mais bonita que você vai ver nesse vídeo, na sua opinião. Larrovic, Juventus contra Roma, esquerdinha na bola. Golaço. Foi estilo do Arnold, quase né, que foi uma batida, mas ele pegou forte também na bola ó. A do Arnold foi mais com curva ainda, mas foi bonita também cara. Ainda acho do CR7 mais top. Ih, Roberto Carlos, aí sai da frente. Nossa senha, mano. E sabe o que é mais fantástico do Roberto Carlos? É que ele fazia isso na vida real, tá ligado mano? 129 km. Era característica do CR7, do Roberto Carlos bater a falta dessa maneira, né, com uma curva assim absurda, uma trivela mano. Tipo, possível que a gente nunca mais vê. A gente não vê mais jogadores cobrando falta igual o Roberto Carlos fazia, dessa maneira assim ó. Ele fazia isso na vida real mano, tá? Fazia uns golaços absurdos. Trivela, nossa. Se você olhar também no YouTube depois, mano, os gols que ele fez aí na carreira dele, monstro. Golaço. O top pra mim agora tá com o Roberto Carlos, depois Cristiano Ronaldo e em terceiro esse do Ibra. Ele bateu também ó, uma curva, mas com uma força. A bola chega, dá uma variadinha e vai no ângulo. Golaço, golaço. Terceiro pra mim é isso aí hein. Roberto Carlos tá segurando o troféu por enquanto. O goleiro até foi, mas não conseguiu chegar. Tava longe né. Messi, esse sabe o que faz hein. Nossa. Foi uma batida tipo do Arnold, mas teve mais curva ainda, tá ligado. Lembrou até uma cobrança que ele fez na vida real contra o Alisson, só porque foi do lado de lá, se eu não me engano. Mas era longe assim, ele meteu uma curva no ângulo. Um absurdo. Olha lá. Nossa senhora. Acho que esse é mais bonito que o do Ibra. Foi pra terceiro lugar pra mim é esse. Vai Messi. Toma. Dei o de Becker né. Também famosíssimo pelas suas cobranças de falta. Olha, que curva. E a bola do Becker parece que viaja né mano. E o jeito que ele pega na bola também, ele pega totalmente de lado assim cara. Ele tinha uma batida bem diferenciada. Nossa. Essa foi uma bonita que é do Messi. Olha como ele vai de lado e tum. Lá no ângulo. Roberto Carlos, 6'7 e essa é do Becker. Mandou uma bomba no Cobal. Mandou uma no Cobal. Ball lá no ângulo mano. Essa, não. Se aquela do Cristiano Ronaldo variou, essa variou mais tá. Eu acho que essa roubou o posto do Cristiano Ronaldo pra mim. Foi pra segundo lugar. Que isso mano. A bola tremeu muito, muito, muito. Vem Zemar. Olha o lado. Olha o lado a seca. Mas pô, foi do lado do goleiro né cara. Acho que o goleiro não esperava, viajou. 25 metros. 117. Pô, meu goleiro ali pulou com o braço todo aberto assim estranho né mano. Olha lá, se ele dá um tapa assim pra cima, acho que uma dessa ele conseguia pegar pô. Foi uma batida bonita, mas acho que o goleiro vacilou. Que isso. Ô louco. O jeito que o Lewandowski vai pra bola. Tá maluco. O maluco é charmoso pra bater a falta mano. Que isso velho. Vai falar se tem alguém mais charmoso que o Lewandowski pra bater uma falta. O cara se prepara pra bater na bola. Olha lá. Como ele se prepara pra bater bonitinho nela. Vai até na ponta do pé. Por essa batida linda. E por tratar bem a bola, vai pra segundo lugar essa batida do Lewandowski. Atrás do Roberto Carlos só. Em terceiro ficou o De Bruyne por enquanto. Rapaz do céu, mas que classe pra bater na bola hein leva. Tá maluco velho. Eu curti demais. Golaço. Ralandinho. É paulada né. Quero ver a força disso. Vamos lá. Cara, a bola pareceu um balão. Peraí, 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 peraí. Mostrou a força e eu nem notei aqui mano. 117. A informação foi do lado da bola. Olha lá. Viajou junto com a bola. O maluco tem um jude tão poderoso. Que parece que tá batendo aquelas bolas de plástico de supermercado mano. Aí é classe né. É diferenciado. Estilo brasileiro pô. Batida surpresa. O Ronaldinho batia por baixo. Foi quase igual o Ronaldinho né. Não foi tão por baixo assim. Mas foi uma batida bonita do Ney ó. E o cara tentou se deitar ali por trás da barreira. Mas a bola não chegou a passar pela barreira né. Foi no meio. O goleiro falhou na real. Ah, desviou um pouquinho na barreira mano. Nossa, mas o goleiro falhou. Mesmo assim cara. Pô, bola no meio velho. Tanto de sacanagem. Griezmann. Bonito. Bonito o senhor Griezmann. Bonito. Jogador correndo lá atrás da barreira de novo cara. 26 metros. 92. Toma. No ângulo. Que batida hein Griezmann. Que batida. Sané e de muito longe tá. E é o clássico contra o Borussia ó. Bahia de Munique e Borussia. Vamos ver o que o Sané vai aprontar. Ele vai mandar o Nucle Ball. Que é aquela que é muito forte tá. Que é aquela que vai variando. Ó. Rapaz. Sanézinho. O Sanézinho nem na vida real ele acredita que consegue fazer isso. Mas no videogame solta o pé. Que batida. Foi uma Nucle Ball com a chapa né. Ó. Não foi com o peito do pé. Foi com a chapa mano. Geralmente no Cubo Ball o cara bate assim eu acho cara. De peito de pé. Tava demorando né. Pra parecer o bruxo pô. Tava demorando né. Teve até uma sambadinha do nosso Ronaldinho Gaúcho. E aí também sabe o que faz ó. 30 metros. Teve outras mais bonitas. Da hora ver o Ronaldinho aqui fazendo o seu gol né. Acabou? Acabou mano. Nossa. Eu tava aqui ó. Na vibe assistindo as batidas de falta lindas. É. Que pena mano. Mas ó. Enfim. O que eu achei mais bonito. Roberto Carlos. Segundo lugar. Nem lembro qual foi o segundo lugar. Foi aquele da curva absurda cara. Qual foi o segundo lugar. Já esqueci. Já esqueci tudo. Mas o Roberto Carlos ganhou o troféu. Porque ele fez aquela batida de trivela muito forte. Teve aquela do Messi que foi bonita. Teve outras. A Cristiano Ronaldo. Do Haaland também. Que soltou uma patada na bola absurda. Mas acho que eu daria o prêmio pro Roberto Carlos. O que vocês acharam dos gols? Comentem aí beleza. Tamo junto. E até o próximo vídeo.